Cala aí cara, cala aí cara Isso é quarto de pregada As paredes se balançam Toda novinha, tirada, marrenta Quando escuta o pesadão, se altera não aguenta Dança, riam, terrasenta Dança, riam, terrasenta Dança, riam, terrasenta Dança, riam, terrasenta É soncinha, tirada, se balança É bafão, é sapo, tranca, 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 tranca Tudo é mole, não é brincadeira, busanfa gigante fazendo a batedeira Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Essa música é boa, rapaz, essa banda vem é boa, rapaz É isso 좀 gostou Toda novinha tira onda marrenta Quando escuta o pesadão se altera na maquenta Dança, ria, antena, sinta Dança, ria, antena, sinta Dança, ria, antena, sinta Dança, ria, antena, sinta É sonzinho, atira onda, se balança É bafão, é saco Branca, 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 branca Branca, 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 branca ichci Branca, branca, branca Tudo é horror e não me 자주 encoderar Com sófã gigante, cadeira batei feira Bate, 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 bate-hereira Bate, 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 bate- nerveira Bate, 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 esse R escrita Bate, 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 batedeira Ah, ah, ah A batede Alô, sou eu Faz tempo que a gente não se fala Te liguei pra dizer que terminei aquela parada Tô morrendo de saudade das nossas noitadas Eu beijando essa nuca, cê arrepiando Ontem sonhei a gente se pegando E aí como é que faz pra gente realizar? E vamos voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama o meu cheiro, curte o meu beijo Tô com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama o meu cheiro, curte o meu beijo Tô com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama o meu cheiro, curte o meu beijo Tô com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Não diga não Alô, sou eu Faz tempo que a gente não se fala Te liguei pra dizer que terminei aquela parada Tô morrendo de saudade das nossas noitadas Eu beijando essa nuca, cê arrepiando Ontem sonhei a gente se pegando E aí como é que faz pra gente realizar? E vamos voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama o meu cheiro, curte o meu beijo Tô com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama o meu cheiro, curte o meu beijo Tô com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Quarto de empregada Tô com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Não diga não Isso é quarto de empregada E aqui as paredes se balançam E a culpa é de quem? Bota a mãozinha pra cima Sente a pressão E aí tiozão E aí tiozão E aí tiozão Sabe quem é? Esse é o som do povo braga Eita porra Vem, vem, vem Eu trouxe Uma novidade Esquema, injeção Você fica delícia A curtir o verão Vai ser uma brincadinha Vai ter a sua gostinha Você vai ficar contente Pois vai ficar atraente E cara, cara, é o que? Toma de frente Toma de frente Toma de frente Toma de frente Pra você ficar gostoso Toma de goce 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 Toma de frente Toma de goce Toma de goce Toma de goce Toma de goce Joga baixinho Joga baixinho E cara, cara Eu trouxe Uma novidade Esquema, injeção Você gosta, mamãe? Agosto de verão Vai ser bem na bochinha Uma brincadinha Você vai ficar contente, jogue vai ser mais Toma de frente, toma de frente, toma de frente Para você ficar gostosa Toma de gosto, toma de gosto Toma de gosto, toma de gosto Para você ficar contente Coma de gosto, toma de gosto Pra você picar gostosa Com o negócio, com o negócio, com o negócio Com o negócio, com o negócio Com o negócio, com o negócio Viola, 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 viola E aí filhas, e aí tiozão Esse é o som do povo, braga Eita porra E caramba, caramba Eu tenho vontade de tomar uma cerveja, tava em casa Fui pro posto, lá no posto Tinha cachorro, não vem na boca de bimbo E caramba, caramba Ontem eu fui pro posto pra comprar uma piriguete Espia pra novinha, 16 já tá de fete Eita porra Calma aí tiozão, aumenta o volume Esse é o ponte das novinhas, das novinhas de atitude Vou pegar o papo reto, dá uma chance pra você Mas mostra aqui pro tio o que você sabe fazer Jogo rabi, 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 rabi Eita porra! Amaritizão aumenta o volume Esse é o pude das novinhas Das novinhas de atitude Vou jogar um papo reto Dá uma chance pra você Mas gosta aqui pro tio que você sabe fazer Joga o rabitão de vez 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 Carão, carão Susaí, sou Chá, chá, chá Esse é o sul do porco, braça Eita porra! Tá chegando o verão Vou convocar geral Peguei meu paredão E viajei em litoral A caia tá lotada Só tem mulher gostosa Com piquinha rapada Que coisa maravilhosa Busquei a carne de corpo Cerveja zelada Desce o uísque nela E deixa ela chapada Na beira da praia O paredão já tá tocado Opa já te sarrando Opa já te sarrando Opa já te sarrando De sarrando Opa já te sarrando Opa já te sarrando Opa já te sarrando De sarrando De sarrando Tá chegando o verão Vou convocar geral Peguei meu paredão E viajar pro litoral A velha tá louvada Só tem mulher gostosa Com piquinho na ramada Que coisa maravilhada Busque água de coco Cerveja zelada Ou desce o uísque dela E deixa ela chapada Na beira da praia o paredão já tá tocando Ô passa te sarrando Ô passa te sarrando Te sarrando Te sarrando Ô passa te sarrando Ô pais é te sarrando Ô passa te sarrando Te sarrando Te sarrando E caramba Eita porra Ô passa te sarrando Ô passa te sarrando É que é isso aí Que sonhou do povo, galera Eita porra Fala tu, jogador Tá desligado O número para o qual você ligou Tá desligado O que que é isso? É para informar que hoje eu não atendo Não atendo É para informar que hoje eu não atendo Não atendo Deixa eu curtir minha adrenalina 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 Vou suar com os meus amigos Curtiu uma adrenalina longe do comigo Não se liga se tiver no kit Hoje só atendo o seu assunto com business Com tanta dama à tua volta, só vir aqui pra me incomodar Tenha calma comigo, quer vir aqui só pra me dar Porque eu só quero curtir minha drena Então deixa eu curtir Que delícia Eu quero curtir minha drena Então deixa eu curtir Assim, o número para o qual você ligou Tá desligado O número para o qual você ligou Tá desligado Repara em forma que hoje eu não atendo Não atendo Repara em forma que hoje eu não atendo Não atendo Deixa eu curtir minha drena 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 Lambaçaia A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Chegou o Lambaçaia Vem Que bubari linda é esse Moura Vem, vem, vem O cafajeste da lâmpada chegou, bebê Ela é hermosa, como eu fico de cama Muito gostosa, novinha do Alabama De outro planeta, o jeito que ela faz Ela mete o louco, mão no chão, bumbum pra trás 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 E ela é hermosa, como eu fico de cama Muito gostosa, novinha do Alabama De outro planeta, o jeito que ela faz Ela mete o louco mão no chão Vem, vem! Mão no chão, bumbum pra trás Mão no chão, bumbum pra trás Vai, vai! Mão no chão, bumbum pra trás Mão no chão, bumbum pra trás Mão no chão Vai! Bumbum pra trás Mão no chão, bumbum pra trás Mão no chão, bumbum pra trás Vai, 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 vai! Mão no chão, bumbum pra trás Mão no chão, bumbum pra trás Mão no chão, bumbum pra trás Lava a saia! Lava a saia! Eu tô maluco, eu tô maluco Ai, que delícia! Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, meus amores Assim, ó Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Por quê? Porque chegou o Lava a saia Chegou o Lava a saia, bebê! Vai! Lava a saia! Tem muito Leolê aqui hoje Minha pegada chama sua atenção Minha nave ganha teu coração E os meus jacks fazem você viajar Essa noite vai valer a pena Lá na minha mansão vai ser o escape E a minha drena Tu vai sentir quando eu te pegar Sete a vibe, sente aí Baby, me liga no final da festa Com o rabo empinado no meu camarim Usa essa zorra, mulher Baby, essa gelada não para em pé Quero te ver mais tarde no banco De trás da minha santa fé Sentando, sentando Que o cafajeste tá mandando Sentando, sentando Que o cafajeste tá mandando Sentando, sentando Obedeça-me o comando Sentando, sentando Que o cafajeste tá mandando Sentando, sentando Sentando, sentando Que o cafajeste tá mandando Sentando, sentando Obedeça-me o comando Que delícia é essa, Ricardo e Rafael Moura Bota a mão pra cima Sejam bem-vindas, meninas A Pupar e dos Mouras Minha pegada chama Sua tensão, minha nave ganha Teu coração e os meus jacks Fazem você viajar Essa noite vai valer a pena Lá na minha mansão vai ser o esquema E a minha treina tu vai sentir delícia quando eu te pegar Sente a vibe, sente aí Baby, me liga no final da festa Com o rabo empinado no meu camarim Usa essa zorra, mulher Toma essa gelatina ou para em pé Quero te ver mais tarde No banco de trás da minha santa vé Sentando, sentando O cafajeste tá mandando Sentando Senta, Lourinha, senta Que o cafajeste tá mandando Sentando, sentando Que o cafajeste tá... Que que é isso, mãe? Ah, meu Deus Os mouros não falam que ia ser assim, não Vem, Lourinha, vem, Lourinha Que que é isso, bebê? Isso é lamba saia, bebê E aí, cachorro louco Chega pra cá, Dog Monstro Vem fazer esse hit Vamos junto E aí, Dog Ô, Pupari dos Mouras Como é que tá? Soteias cremosas no Pupari dos Mouras Joga pra cima Isso é Pupari dos Mouras Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Chama as meninas que gostam do clima Que sabem que o bonde é zika Copado na cena É quente Os mora no beat É zika Fala pra ela A nossa proposta Esclarece tudo o que nós gosta Nós é patrão Zero ilusão E ao mesmo tempo Maloca Então galopa, galopa, galopa Chacoalha, bunda pros maloca Senta e cai Empina e contrai Empina do jeito que gosta Então galopa, galopa, galopa Chacoalha, bunda pros maloca Senta e cai Empina e contrai Empina do jeito que gosta Então galopa, galopa, galopa Chacoalha, bunda pros maloca Senta e cai Empina e contrai Empina do jeito que gosta Parle dos moras Chama, chama, chama que elas vem Chama as meninas que gostam do clima Que sabem que o bonde é zika O dog na cena é quente E o mora no beat Fala pra elas A nossa proposta Esclarece tudo o que nós gosta Nós é patrão Zero ilusão E ao mesmo tempo maloca Então galopa, galopa, galopa Chacoalha, bunda pros maloca Senta e cai Empina e contrai Empina do jeito que gosta Então galopa, galopa, galopa Chacoalha, bunda pros maloca Chacoalha, bunda pros maloca Senta e cai Empina e contrai Empina do jeito que gosta Então galopa, galopa Vai galopa, andou vai 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 Ah, dogman A culpa é de Ricardo Moura Rafael Moura e Rick Pimenta Ricardo Mão de Ouro Cê rico dói Culpado na cena é quente Quando cê junta com dog Me dá o que preste Chegou o culpado Eu quero ver bumbum bater nessa piscina, hein Ela fez um movimento que deixou o culpado louco É que ela senta encaixando Levanta e senta de novo Senta encaixando Senta encaixando Ela senta encaixando Levanta e senta de novo Senta encaixando Senta encaixando Que ela senta encaixando, levanta e senta de novo Cê tá encaixando, cê tá encaixando, que ela cê tá encaixando, levanta e senta de novo Cê tá encaixando, cê tá encaixando, que ela cê tá encaixando, levanta e senta Cê tá encaixando e fala que tá me amada Cê tá encaixando e fala que tá me amada Cê tá encaixando, cê tá encaixando, cê tá encaixando e fala que tá me amada Cê tá encaixando, vai, cê tá encaixando, vai, cê tá encaixando Levanta e senta de novo Ah, quer me enganar, né novinha? Essa é nossa Fomei uma quadrilha de sua novinha que mete Chamei a novinha pra ver se passa no teste Calma, bebê, calma, bebê Dá uma sentada e só preocupado ver Calma, bebê, calma, bebê Dá uma sentada e só preocupado ver Dá uma sentada e só preocupado ver Dá uma sentada, dá uma sentada Senta, 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 senta E representa, senta, senta, e representa recento Sou no chão, no chão, no chão Formei uma quadrilha de sua novinha que mete Formei uma quadrilha de sua novinha que mete Chamei a novinha pra ver se passa no teste Chamei a novinha pra ver se passa no teste Calma, bebê, calma, bebê Dá uma sentada e se é preocupado ver Calma, bebê, calma, bebê Dá uma sentada e se é preocupado ver Calma, bebê, calma, bebê Dá uma sentada aí, se é preocupado, vê Calma, bebê, calma, bebê Dá uma sentada aí, se é preocupado, vê É o culpado na cena Senta, senta, senta E representa, senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, e representa, senta, senta É a chuva de popô sentando Rapaz, que foder, velho Que porra, foi cara Ela tá com a qual Aham Isso é dog monstro, hein Psicodélica Catuaba tá na mesa Ela só bebe água Catuaba tá na mesa E a moça tá bem agitada Vixi Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Pirulite Um na boca E a moça tá bem agitada Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Pirulite e um na boca e a moça bebendo água Vixe, eu vou meter de maluco, viu? Ela tá engraçada É a do Love MD Você quer? Tudo bem com você? Michael Douglas Não, não Não Dog monstro Cê quer? Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Catuaba tá na mesa e a moça tá bem agitada Vixe, eita Ela tá com bala, ela tá com doce, ela tá com bala Pirulite e um na boca e a moça bebendo água Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Pirulite e um na boca e a moça tá bem agitada Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Pirulite e um na boca e a moça bebendo água Ela tá com doce, ela tá com doce, ela tá com bala A gente tá aqui na beira do mar A gente tá aqui na beira do mar O que que é isso? O abrazado da piscina vai Isso é dog monstro, hein? Arrochadeira com funk, baby A balinha do amor, ela quer Vixe, a balinha do amor, ela quer Eita, quer sentar, repinar, quer sentar, namora Quer sentar, repinar, quer sentar, embrasar Bebendo, descendo, bebendo, descendo, olha Bebendo, descendo, bebendo, e agora, e agora Desce, 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 dá servi de aquela Desce, 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 fala nova e aquela Desce, 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 dá servi de aquela Guti, 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 guti Descendo, bebendo, ela quer sentar, empinar, quer sentar, embrasar, quer sentar, empinar, quer sentar, namorar Quer sentar, empinar, quer sentar, embrasar, quer sentar, empinar, quer sentar, solinho Dropa ela todinha vai, isso é dog monstro em, 325% focado na psal E eu tô de olho na piscina, viu, essas meninas de fio dental A balinha do amor, ela quer, a balinha do amor, ela quer Eita, quer sentar, empinar, namorar, quer sentar, empinar, quer sentar, namorar Bebendo, descendo, bebendo, descendo, olha Bebendo, descendo, bebendo, descendo, outra cachaça que ela desce, 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 desce Dá cerveja que ela desce, 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 desce Bala love que ela desce, 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 e agora vai ser desce Aqui ó Namora, quer sentar, equilá É só miolo Isso é dog monstro, hein? Roda a cachaça aquela Desce, 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 desce Da cerveja aquela Desce, 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 desce Fala love aquela Desce, desce, desce